Música Olha gente, vou subir agora Espero ter mais uma oportunidade de levar mais um título aí pra casa Música Música Atleta número 27, André Felipe Corrêa Rodrigues Música Atleta número 28, Genivalde Souza Ribeiro Música 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 Atleta número 28, André Felipe Corrêa Música 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 Atleta é somente 4 voltas, a esquerda para os árbitros Música 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 Lado direito para os árbitros. De frente ao ambiente, forças com os olhos agora. Passos elevados do bíceps. Mãos na cintura, expansão de dorsais. De lado, seu melhor lado, com o abração de bíceps e peitorais. De costas, braços elevados do bíceps. Mãos na cintura, expansão de dorsais. De lado, seu melhor lado, com o abração de tríceps. De frente, em contração de coxas e adivinagem. Música 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 Muito obrigado, José Felipe. Próxima meta número 28, Genivaldo de Souza Ribeiro. Trouxe uma torcida, mas a torcida dele está muda. Música 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 Vamos lá. Vamos lá. O atleta número 27, André Felipe Corrêa Rodrigues. O campeão da categoria Futurismo Clássico até 1,75m, é o atleta Givaldo de Souza Rimeiro. O campeão da categoria Futurismo Clássico até 1,75m, é o atleta Givaldo de Souza Rimeiro. O campeão da categoria Futurismo Clássico até 1,75m, é o atleta Givaldo de Souza Rimeiro. O campeão da categoria Futurismo Clássico até 1,75m, é o atleta Givaldo de Souza Rimeiro. A categoria Futurismo Clássico até 1,75m, é o atleta Givaldo de Souza Rimeiro.